O que é o Caçador? A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Um caçador, um menudo só Eu gosto de cobra e nem de peão A caça não deu, aí não tem jeito Eu como até a gatinha do patrão Certo dia comi o Demi Gostei, mas daquele jeito O que eu gosto é da Lampo Quem sabe canta comigo, hein? Eu gosto da Lampo sequinha Eu como da Lampo sequinha Eu gosto da Lampo sequinha Com punhado de pai Olha que eu gosto da Lampo sequinha Eu como da Lampo sequinha Eu gosto da Lampo sequinha Quem gosta da Lampo sequinha Dá um gritão Sou caçador, um menudo só Eu gosto da Lampo sequinha Com meu piado Gostei, mas daquele jeito O que eu gosto é da Lampo sequinha Eu como da Lampo sequinha Eu como da Lampo sequinha Eu gosto da Lampo sequinha Com punhado de pai Olha que eu gosto da Lampo sequinha Eu como da Lampo sequinha Eu gosto da Lampo sequinha Certo dia comi o viado Gostei, mas daquele jeito O que eu gosto é da Lampo Tá tira a louca, todo mundo vai Eu gosto Para você guiar Para você guiar Baixinho, Rafinha Rafinha, baixinho, Rafinha Baixinho que eu acho que as meninas tá cantando errado, hein Eu quero ouvir, vai Eu gosto Para você guiar Para você guiar Não, peraí, peraí, tão cantando errado Isso aqui é um boteco, é pra nós beber Eu quero ver, eu quero ver Vamos ouvir, vamos ouvir pra gente entender Eu quero que eles tão falando aí Eu gosto Para você guiar Para você guiar Manhã, minha mãe se ela ouvir isso aí ela vai me condenar Ó, fica ouvindo, fica ouvindo gente, irmão Eu gosto Para você guiar Eu gosto Para você guiar Manhã vai, manhã nunca mais vai querer que eu vá lá E eu conheço ela, hein Vem, ó, todo mundo, vai, vai Eu gosto Para você guiar Eu gosto Para você guiar Eu gosto Para você guiar Com cunhado de farinha Olha que eu gosto Para você guiar Eu gosto Para você guiar Eu gosto Para você guiar Olha o sucesso aí, Rafinha Joga, nega Compressão Meu amém, falou